Vamos lá ver Final Fight Alpha, que é um fangame feito já faz um bom tempo de Final Fight, só que com gráficos estilo Street Fighter Alpha. Essa versão aqui é de um outro carinha, não foi o que fez o jogo original. Ele pegou o jogo original, fez umas modificações, umas melhorias, bi-bi-bi, bol-bol-bol, e vamos jogar essa daí. Só deixa eu ver se tem som aí, começou sem som. Vai ter até Bison, mano. O Bison reconstruiu o que tinha da Mad Gear. Ó, Miguel. Ó, Poliça. Ó, qual que é o nome? Sodom. Ó, Rolento. Ó, Rolento tá chavoso ali. Borogão, Vega, Sagat. Eita, a gente vai ter que enfrentar toda essa rapa aí. Capcom. Não fez o jogo. O futuro é agora, Sleep. É sem som mesmo, tô esperando só sair, tá na abertura. Vamos ver se tá sem som mesmo. Hagar é... Gili. Maki. Kou de presidiário. Gai, do Final Fight mesmo. Do Alpha mesmo. Xun Li, por que não? E Zanga. Kemi. Caramba, tem tudo isso no jogo? Final Fight Alpha. Ah, aí, saiu o som. Esqueceram de colocar o som na abertura, mas tá bom. Vamos lá, New Game. Champion Edition. Ah, tá. Eu tenho que fechar o Alpha aqui pra abrir o Champion Edition. Pela de seleção aí. Ó, gostei dos retratinhos dos bonecos. Deixa eu ver se eu tiro minha câmera aqui pra vocês verem. Ó lá. Tem uns que eles pegaram do... De vários jogos, né? Do... Da versão... Remasterizada. Remake. Do Street Fighter... Do Super Street Fighter 2 Turbo. Outros eu não sei de onde tiraram, não. Vamos derragar? Ah, eu gosto do Hagar. Número 1. Queria tanto a máquina em Street Fighter 6. Vai, né? Que... Um belo dia, sai. É o herói de Metro City. Uhuhu. Ei, herói de Metro City. Chupa o meu o quê? Vamos lá, então. Começou com as musiquinhas do Final Fight mesmo. Olha só a modelagem da galerinha. Tá tudo... A modelagem é ótima, né? Os sprites da galerinha. Tá tudo refeito aí. Os punks do Final Fight mesmo, mas estilo Street Fighter Alpha. Eu aprendi a chamar de Street Fighter Zero, porque... As máquinas que tinham aqui, elas eram chamadas de Street Fighter Zero, né? Só que parece que canonizaram todas as regiões de Street Fighter Alpha mesmo. As máquinas que tinham nuvens da肉 from inimper, mesmo queChut OK. É óleo. Desse Spotify o mesmo que seja Leon. Você conseguiu mirar a開ação. Até mais ou menos. E a gente está atrapalhando naquinário... Que lance... Está apenas uma persapping... Ele está dando esses pilão sozinho, tá? Nossa, a vida que sai, mano. Ó, não vai ter final não, viu? Caramba, já me matou. É tipo Final Fight mesmo. Ele toma um soco a vida inteira. Só que assim, na primeira fase não é... Tão bruta a porrada dos caras. É depois da terceira. Já chegou o Andorio. O Andorio está em Street Fighter 3 também. Onde é o Andorio? Guardar os especial aqui quando os caras foram lá em cima. Ou quando eles me pegarem. Já levou... Caralho, mano! O que é isso? Agora vem o Sanduba. Achou o Kent na... Na caixa dele. Puta que pariu! Dois terços da vida! Tem modo fácil, não? Pesado isso aqui. Bom, mas o jogo está muito bonito, viu? Os cenários e tal. Porra! Os sprites da galerinha... Tem uns que eles pegaram de alguns jogos mesmo, né? Mas vários eles refizeram. Mas o que é isso, dona Roxy? Tem uns que eles... O que é isso? 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 Isso aqui é Open Board, tá? Vamos lá. Só que é duas horas para matar os bichos. O esquema do agarrão aqui para dar pilão e tal está diferente. Deixa eu ver aqui. Porque se eu aperto o pulo, ele dá aquele chute. Depois que agarra. Agarra não é ninguém. Opa! Chegou a polícia. É o Ed. Cidade é minha. Só minha. Você quer dar um do bison? Eu sou a justiça, a autoridade. Prepare-se para morrer. O cara chegou atirando para cima. Oxe, não dá para agarrar ele não? Ai, caramba. Me atirou. Ela está indo. Matou não, tio. Tem família. Tem uma mulher e um filho e um cachorro. Matou. Start. Vamos ver aqui. Vamos ver, Mac. Você que quer ver a Mac. Mac do Capcom vs. SNK. Ou é do Alpha? Eita! Eu vi. O som do jogo está meio robótico, metálico. Para mim, está normal. Aí, cenário do Sodom, no Alpha. Está falando que é o quartel do Abigail. Minha e um organizational do equipamento de 3D, que é o quartel de um jogo. Mas fica para mim. Isso que eu faço isso. Mas eu vou não encontrar um do Gui. Eu vou encontrar uma das minhas receitas em contra. Você vai encontrar um do Dr. Joe. Tinha que você vai encontrar uma das minhas receitas em contra. Você vai encontrar um do Dr. Joe. O Zé tinha uma zaíba. Já tinha a mesma. Porque que era minha. Sabe o que era essa? Se a gente quer ver ela. Comında essa. Agora ia pular as minhas. Dois. Sempre. 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 Procura a polícia, mas às vezes não adianta também. Procura o juiz também, às vezes também não adianta. De vez em quando, só. Vai para outro país. É, qual o país? A justiça é cega. Realmente não vê as paradas que acontecem. Olha o... O burgui. Orra, velho. Orra, velho. Orra, velho. Hippie, Maki. Olha só, os caras ignoram meu especial na cara dura. Olha. É o especial dele também, né? Só que o dele é infinito, barra infinita. Por favor! Aqui não é! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! A gente pegou essa Ropitia dela aqui, mais Shiranui, bem na fase do gelo. Está nevando aqui. De onde que tiraram esse... o Axial Slash aqui? Está muito chavosa essa skin deles. Eita, Dona Roxy! Oh, me deu um Rory. Lazarenha... Ah, fui jogada pelo Andorri. Eita, Dona Roxy! Ah, quase. É Mugen, é Open Boar. Morri. É os Mugen dos Briga de Rua. Já, já é feia pelo Arranba. Cuidado por alí. Pela vez. Já, já é feito. Pronto. 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 Tia, eu vou... Eu vou... Eu já fiz bastante vídeo aí dos fangames que ele faz. Inclusive, Zé Vitor! Cadê o Retro Gamer de Metro 3? Eu enchei o saco nele. Opa, chegou o Pichuga! Eu vou esmagar sua cabeça. Você é um homem muito bruto. Minha força bruta é a minha filosofia. Eu vou me prevenir disso. Mas você teve o Pichuga aqui? Uh, quase. Maceitado! Opa, a hora que ele me falou Zé Vitor quer saber do Retro Gamer de Metro 2 Putz, não encheu a vida Ah, a música do Vega Tomara perfeita Nós vamos treinar com você, criança Venha, homem, prova o seu valor Sou a mulher O que é o Raybon? Uhul Ah, encheu a vida assim Nossa, velho, me pegaram no cantinho e creio ali Eu não sei exatamente quais foram os trabalhos de pixel art que fizeram aqui Que eu sei que pegaram alguns de jogos de luta mesmo Daí tem o Final Fight de GBA, né? Que tem uns sprites maneirão E muitas vezes eles recondicionam aí de outros jogos, né? Pegam outros jogos aí e fazem Esse cara aqui é o Joey do Street Fighter 1 também Esse loirinho Porra, velho O Bird tá pelão demais, velho O Bird tá mais forte que o Abigail Radinho Radinho Aparentemente nessa aqui eu consigo macetar qualquer um Chegar de cima na praia diagonal E dou a sequência de soco Bem-vindo à minha casa Eu sou o terceiro líder da Shadalu Seu sangue é o vinho do meu jantar Chegou o Vega Deixa eu ver os barrilzinhos ali Que eu tô com a vida Nenhuma comidinha? Aqui, uma O Vega Lazarento me deu um especial no meio da minha porrada aqui Será que vai ter o Akun nesse jogo? Tô até com medo de escudir A gente vai ter o Frankfurt Aqui é o modo de podstaw Aqui é o común A gente vai ter o Bayern Entrar Boa noite Gente do final Você pode jogar É o novo jantar Você pode jogar Onde você vai jogar O combustível Tem que jogar Tem que jogar Também O sections É que jogar Couso É que jogar O Zé Vitor falou que, pelo que ele lembra, o Hagar é o único com sprites originais. Olha só a Lucy. Lúcia. Vamos, o roleto está na base secreta. O que? O que você está fazendo? Isso é um segredo. Mas eu prometo que não vou roubar seu trabalho. Obrigado, Lúcia. Você é muita amiga. E a Lúcia vai ajudar aqui nessa fase? Vai nada, ficou parada ali, lazarenta. Bom, o movimento da Keme é bem mais devagar do que a da Maki. Ixi, não vai prestar não. Como assim que a Keme é lerda desse jeito? A modura dela é boa, pelo menos. O chutinho, então, nem se fala, né? Não, 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 a Keme é bem ruimzinha. O especial dela só vai para um lado. Gastei o continue aqui. Parece que ele é mais forte o especial. Pode ser a impressão minha. A Keme não fizeram jus à loirinha, não. O Maki está melhor. Vem, Joi. A Keme é sempre uma das mais rápidas no jogo, principalmente a velocidade de andar. Pelo menos pega o... Corridão do Andori. Ante aéreo, pulou, é Rory. É, realmente, pulou, é Rory. Porra, velho. Os caras me pegarem no meio da sequência é sacanagem. Isso não se faz. Não, 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 não. Levante aéreo da Poison. Ué! Andor bugado ali no cantinho da tela. Bora, véi. É realmente os bonecos, porque tem um ponto cego que dá pra aproveitar na movimentação. Os oponentes. Não é uma estratégia muito eficiente quando a tela tá cheia. Mas em chefe aí é bom. Porra! Ah, não, não é o Rolento. É os... Os malucos que ficam descendo. Os carinha das faquinhas. Odeio esses caras, né? Quanto Andorin, né? Será que dá pra acertar esses caras? Não. Não. Eu acho que não. Não. Vá, vá, vá. Ixi. Tava sem especial. Gastei da vida ali, ó. Tendo um spike. daher. Caramba, não acerta. Vá! 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 1! B钟ana. 5. 1! 3! 2! Espere! 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 Chulito é mais rapidinho. Fire! Fire! Eu chego perto do cozido e ele me solta a bomba. Especial! O alcance dos ataques da Chulito é um lixo. Ué, sumiu a carninha que eu deixei ali pra comer depois? Chulito! 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 legenado... O Mojento comeu, o Lazarento, né? Baixo, cima e ataque. Tá bom. Pode ser isso mesmo. Aqui é onde estão os grandes lutadores de Muay Thai. Cima, baixo. Baixo, cima não é. Traz, frente. Daqui, Koken. Koken. Cara, Darsen. Opa, vidinha. Koken. Deixe cair. General de Xadalu, eu só matei 1 até agora. O Chefe de Final Fight... Senhoras e trazem as fases para ver a possibilidade de eu conseguir termina o jogo. Mas, acho que vai ser bem difícil. Se ele tiver, continue aquele lance de carregar o jogo, né? Eu posso tentar fazer o... o Player 2. Nossa, o povo está maltratando, eu acho que o alcance dos ataques dela é muito baixo. Eu acho que no final a Maki é melhor. Frente, frente, ataque. Ah, tá. Isso aqui é bom. Boa. Olha o pezinho. Poxa, caramba. É. Eu estou tentando engatar no Kombi básico. Dá mais ou menos. Não é muito eficiente, não. Ele continua. Ah, cara. Não, não. 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 Fui! Não! Vá! 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 Atende pro mestre! Atende pro mestre. Cacilda! Ah! Atende! Atende pro mestre! Eu não consigo agarrar os chefes. Nossa, velho. Que pau. O que eu vi inventado em pegar o Zangief? Pra lutar contra o Sagat. Olha as ideias minhas, né? Que pau. Já fiz as diárias no Multiversos. Bati cartão cedo hoje. Oi. Frente-frente ataque. Tá bom. Eu te troquei pelo Zé Vitor hoje. Olha! Carlos Miyamoto Aconteceu uma tragédia A vila japonesa está queimando Quem fez isso? Os ninjas da Chadalu Eu vi o Sodom por perto Beleza, Carlos Acho que... Vamos ajudar Ah, tá! Zangief tem uma palmada Que muito faz falta Duas gerações sem essa palmada Aqui do Zangief Parece que não tem nada Nossa, quem que é essa tia aí? Yuya Da onde tiraram essa Yuya? Não! Não! Cara, o Zangief é horrível É horrível Puta que pariu Vai embora, Zangief Desculpa Te adoro, mas... Game over! Será que vai dar para continuar? Start game Não dá para continuar Fazer o macete antes Espera aí Tchau! 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 Jogadores máximos Ah, dá sim, dá sim, dá sim É de vento aí, galera Deixa eu ver como é que vai funcionar aqui, ó Continua Ah, eu podia ter esperado um pouco, né, na verdade Ah, agora já era Porque com o Zanga eu perdi muito rápido, mas com o... É, ele tá dando o input dos dois aqui Ok, vamos fundir ou quem? Eu acho que no... Vamos com o Cody Opa, fracãozinho, beleza A macro vai ficar só andando Oh, o Cody tá massa, o Cody tá massa Cody é bom Uh, o Cody tá massa Uh, o Cody, tá massa Oh, mas vacилиi nessa vida, hein Go 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 Yeah Prós-vide, continue? Oxe, eu não sabia que tinha... isso daí... eu nunca vi O Mugen fazendo isso? Mugen, o Open Board. Pelo menos os que você faz, você não deixa recuperar. Amigo, continue. Deixa eu ver se vai ser os continue. Daí acaba o continue. Aqui eu abro o outro. Isso aí é macete típico de Open Board. Em alguns jogos de Mega Drive também dava pra fazer isso. Que tinha continue limitado. Mas o crédito do Player 2 ainda ficava lá. Agora eu descobri que o Zé Víper é malvado mesmo. Isso, agarra ele pra mim, Mark. Pô, o Kod é mó bom, viu? Mas o Bird aqui é mais roubado. Puta que pariu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Não, não gostei mais. Não acerta ninguém. Nossa! A animação do golpe é mó legal, mas não acerta ninguém. Vocês viram? No meio da buvuca lá, velho, deu o golpe e não acertou ninguém. Perdi duas vidas já. Mas que é melhor. Não tem jeito. Por que eu não estou postando o bonde garfo? Ele está sem almoçar há 11 dias. Ô, louco! O bonde garfo já está postando menos, mas estamos postando ainda. Logo vai ter vídeo. Acho que... Logo vai ter vídeo. Caralho, velho! O personagem do Street Fighter não foi feito para o Final Fight mesmo, viu? Vamos ver o Gaia aqui. A cotovelada do Gaia não acerta direito, ó. Ele não fecha sequência direito. Principalmente quando o inimigo defende, né? Meu Deus! O que você acha? Eu não ganhei. Eu não ganhei. Eu ganhei. Passei o G7. Eu não ganhei. Você pode matar o inimigo que está preto no barril. Tem um barril ali e o inimigo fica preso e você não consegue avançar. Mas tem as baninhas Playmate aí pra valer... Hum! Levei a bundadinha. Nossa! Os gritos das gurias, velho! Há! 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 É, realmente o jogo podia ter um pouquinho mais de refinamento em algumas sequências, né? Só que lembrando, essa daqui não é versão original, tá? Essa daqui é versão com carinha, pegou e fez umas modificações falando que ia melhorar... E aí eu não sei se... como é que tá na original, né? Se ele realmente melhorou alguma coisa, se ele estragou o jogo. Que às vezes você tenta arrumar uma coisa e acaba cagando outra. Não é muito raro disso acontecer. Pode ser também, né? Mas tirando isso, o jogo é legal. Acho que ele consegue manter um bom ritmo de ação. Não exagerou no tamanho das fases, né? Então, a gente sempre tá passando por lugares diferentes, fazendo coisas diferentes. Isso daí é... manter o interesse, né? O que eu falo é... fazer Beaten Up parece que é fácil. Mas é fácil fazer um Beaten Up ruim. Você fazer um bom Beaten Up, manter o ritmo do jogo, a dificuldade e tal, né? A dificuldade justa e... E assim, o ritmo de ação é muito difícil, né? O que tem de Beaten Up, assim, que... Acaba falhando nisso daí, não tá escrito. E é Beaten Up... Que eu tô falando de empresa profissional, assim. Não tô falando dos fangames, não. Não que fangamer não seja profissional, vocês entenderam, né? Então, essa parte do Zé Victor está caprichada assim. E aí 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 Diferente dos jogos do Zé Vitor que é quase nível de perfeição, exatamente, principalmente depois que eu jogo, vejo os bugs, porque eu sempre quebro os jogos dele, daí ele vai lá e corrige. Mas é, tem que ter playtest. Cenário da muvuca do Alfa 1. Isso é do Alfa 1? Acho que é do Alfa 1 esse cenário. Oh, Balrog. Sua jornada acaba aqui. Olha o Balrog bem fudo. Ah, não, velho. Isso aqui não... Ó, isso aqui é o... O jogo falhou. Você tá batendo no chefe, ele mete o especial ali no meio. Tem especial infinito isso aqui. A vaca caiu. É quase todo chefe faz isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso é muita falta de sacanagem. Boa noite. Não consigo acertar a rasteirinha nele. Tô com medo de bater. Dois socos e rasteira. Boa noite. E aí, LV Peixe? Beleza? A Poison é a musa definitiva do mundo dos games e quem discordar está errado. Concordo. Opa! Chegou o outro! Final Fight 3, esqueci o nome. O cara do choque que é uma porcaria de jogar com ele. Din! Esse mesmo. Eu tentei vencer o Bison e não sei o que mais porque passou muito rápido. Ele que queimou a fábrica do Bison. O jogo é legal. Assim, em termos de gameplay, assim, design, a única coisa que me deixou pistola foi o chefe. Mas dá para contornar, né? Eu já estou achando umas receitinhas aqui para contornar esse daí. Mas que é chato, ué! Oxe, a rasteira não passa por baixo da bala. Quem que está me atirando? O que é que estava dando tiro? O inimigo foi lá da tela de novo? O Gordano! O Gordano! Morre no fogo! Será que é Jump? Ah, bom. Seu Zé Vitor está falando sim. Pegar o Code. Não deu. Acertei! Não dico não. Olha o Andor ali, o Andor ali, ó. Acho que eu quebrei o barril. Beleza, foi. Tinha um barril bloqueando o Andor. Acabamos de descobrir mais um super poder do Code, né? Desbugar o jogo. Pronto! É o Cade, não esquece! Vá! R��á-lo! significado, significado! Des inspire os bolhumes! Sentir os bolhos desmaiados! Sentir os bolhos dos bolhos do avião Ah, mas eu não consigo tancar esse gritinho do Kod. Em algum jogo ele deu esse grito? Eu não lembro dessa. Eu acho que eu teria reparado. Vamos lá, quer ver? Ah, não, agora eu vou jogar. Foi. Opa! Opa, mais dois, mais dois. Opa, melhor fase. E aí, regrititititit. Beleza? Ó, Kod e a Maki, melhores personagens. A Maki para bater, o Kod para bater e desbloquear o jogo. Opa! A Maki para bater, o Kod. Opa! 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 A Maki E aí, pra... A Maki Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Permanente, nada! O Code... se livrou das falsas acusações e ele pode viver com a Jessica. Não era a falsa acusação e a Jessica que meteu o pé na bunda dele. Que vestido bonito! Que medo andou cantada a mulherada na rua. Eita! Olha a Maki tomando banho! Finalmente posso relaxar. A Maki vai relaxar! Zangueff... A Maka foi tomar banho, o Zaguer foi abraçar os ursos aí, ó. E tá aí, então. Final Fight Alpha. Legal o jogo. Tem uns bugs aí. Tem um pouquinho de ajuste, mas tá bem divertido. É um bom Bidem Up. Tá legal, curti. Os ursos manso, isso aí. Grafos, Capcom, Sip e Shun At It. Level Design Sip. Será que... Ah, ele tem mais jogos sim. O Zé Vitor me mandou um outro jogo dele. Tô esperando porque parece que vai desbloquear a moda aí no jogo, hein? Daí eu vou só dar uma olhadinha. A gente disse que é o... Final Fight Alpha Champion Edition. E Dandie. Tem jogos originais na Steam agora. Legal. Eu fiz um vídeo falando sobre isso daí, né? Quer dizer, não é bem esse o tema. Mas eu disse que tem muito cara que começa trabalhando com fangame e daí vai trabalhar no profissional, né? Às vezes é recrutado, às vezes. Aí é a telinha final. Massa. Obrigado por jogar. Vamos ver se abriu. Aê! Shun At Edition. Só dá uma olhadinha. Ah, tá aqui, ó. Tá atrás parece. Bison, Vega, Barog, Rolento, Sodom. Ah, eu vou jogar um pouquinho que eu faço. Ah, eu vou jogar um pouquinho que eu faço. Nossa, eu gostei do Sprite da Lagrandes e até babei. Oh, porra. Ah, eu vou jogar um pouquinho que eu faço. Ah, eu vou jogar um pouquinho que eu faço. Ah, eu pensei nisso daí também, viu, Renato? Falou de um cara que começou no Muguin e migrou para fazer jogo grande. Eu conheço essa história. Opa, a Poison é boa, hein? Olha a chicotada dela. Nossa, o alcance dela. Roladinha. Poison dá rolado. Olha a rolada da Poison. Boa, gostei. Chicotada, ô. Poison faz serviço completo aqui, hein. Tem até a rolada. Cadê a rolada? Olha a rolada da Poison. Aê. Muito bom, muito bom. Poison versus Poison. O cabelo dessa Poison é um pouquinho mais claro. O especial dela é Horus. Nossa. Não consegui sair da pressão, não. O especial dela não livra da pressão. Só uma chicotadinha, ó. Pá, pá. Nossa, e dá dano isso aqui, viu? É. O especial dela que é bem ruim. Tirando isso, a Poison é muito boa. Pena que o especial acabou com o personagem. E sem especial a gente não joga, porque precisa disso daí pra se livrar das Muvucas. Então, Final Fight Alpha. Quem curtiu, manda um salve.